Sejam bem-vindos, meus amigos e minhas amiguinhas, a mais um vídeo da Safira e Rupi Kids. Bora para o vídeo, deixa o like! A Masha está assistindo o desenho, enquanto o urso não chega. Que barulho foi esse? Parece que chegou alguém aqui em casa. Eu vou lá fora ver. Masha, venho aqui fora para você ver meu carro novo. Nossa, urso! Que carro legal! Eu nem acredito que agora nós vamos ter um carro. Porque esse carro também é meu, né? Será que você me deixa dirigir um pouquinho? Está bem, Masha, mas só aqui em frente da nossa casa, e bem devagar. Eba, eba! Ainda bem que o urso deixou. Deixa comigo, urso! Vou andar bem devagar. Eu espero não me arrepender disso. Masha, você liga o carro, pisa na embreagem e depois engata a Masha. Deixa comigo, urso! Mas vá devagar. Está bem, mas sai da frente! Estou achando que isso não foi uma boa ideia. Uhul! Dá licença que eu estou passando. Esse é o carrinho mais maneiro que eu já vi. Esse carrinho é perfeito para mim, urso. Vou para a escola com ele. Volta aqui, Masha. Eu ainda nem terminei de pagar esse carro. Masha! Sim, oi, filhinha! Hoje nós vamos brincar no micro-ondas mágico da Minnie, com a Masha e o urso. Urso, urso! Eu adoro fazer mágica. Nós vamos brincar assim. Vamos colocar um ingrediente no micro-ondas e vai aparecer um ovinho surpresa. Eu estou muito animada. Oi, oi, essa Masha tem uma super imaginação. Mas a Masha tem razão, urso. Vamos fazer mágica nesse micro-ondas. E vamos começar com o potinho amarelo. Vamos ver no que ele vai se transformar. Uau! Olha só, urso! Deu certo! Vamos ver o que tem aqui. Saiu um ovinho amarelo. E aqui dentro tem uma surpresa. Vamos descobrir o que é. Olha, que gracinha! Aqui nós temos o urso e o seu sofazinho. Olha só que demais, turminha! Eu adoro o urso. Ele é muito fofinho. Uau, que legal! Tá vendo só, urso? Eu tinha razão. Foi muito divertido isso. Vamos fazer de novo? Vamos sim, Masha! E dessa vez, vamos usar a cor laranja. Funcionou de novo! E aqui nós temos um ovinho surpresa laranja. Está fazendo muito barulho. Vamos ver o que tem aqui. Uau! Olha só, Masha! Nós encontramos o lobo. E ele veio num chaveirinho. Que legal! A Masha tinha razão. Isso é muito divertido. Que bom que você está gostando, urso! Então vamos fazer mais uma mágica. Dessa vez, com a cor verde. Uau! Agora saiu um ovinho verde! Que lindo! Vamos abrir! Ah, que gracinha! Encontramos uma Masha! É uma pequena Masha. Ela está sentadinha. Comendo uma maçã. Eu adoro a Masha. Ela é muito sapeca. Vamos fazer mais uma mágica. Dessa vez, com a cor azul. Agora nós temos um ovo surpresa azul. E esse não faz barulho. Olha! O coelho está aqui dentro. Que legal, Masha! E ele está segurando a cenoura. Vamos fazer a última mágica. Dessa vez, com a cor vermelha. Agora saiu um ovinho vermelho. Esse está fazendo barulho. Olha! Encontramos o urso. E ele também é um chaveirinho. Que urso lindo, Masha! Eu adorei! Agora eu vou mostrar para vocês todas as surpresas que nós encontramos. Olha só que legal, amiguinhos! Tem toda a turminha da Masha e o urso! Eu gostei de tudo! Quero muito sentar naquele sofazinho. Amiguinhos! Se vocês também gostaram, deixa um like no vídeo. E não sai daí! Porque agora vai passar mais uma brincadeira com a Masha e o urso! Oi, oi, turminha! Hoje nós vamos brincar no mercadinho da Peppa Pig com a Masha e o urso! Vamos comprar surpresinhas! Isso mesmo, turminha! Eu já coloquei na cestinha todas as surpresas que eu vou levar. Tem surpresinha da Masha e o urso, tem um ovão gigante e tem uma surpresinha das princesas. Vamos passar no caixa! Mas antes de passar as minhas compras, já se inscreve aqui no nosso canal. E ativa o sininho, para você receber sempre os nossos novos vídeos. Ah, e se você gosta de vídeo abrindo surpresas, já deixa o seu like e vamos começar! Vamos lá, Masha! Eu vou registrar as suas compras. Você escolheu esse ovinho pequenininho. E esse aqui é bem baratinho. Ele custa só um. Esse ovo grande é mais caro. Ele custa dez. E pra completar, tem esse saquinho das princesas. Saquinho surpresa! Ele custa cinco. Dê um total de dezesseis. Aqui está! E eu quero meu troco. Pode deixar, urso. Eu vou passar o seu troco. Deixa eu ver. Eu preciso te voltar quatro. Aqui está o seu troco. Obrigada e volte sempre. E agora chegou a melhor hora. Vamos abrir as surpresas. Então vamos, Masha! Eu vou começar por esse ovo grande. Da Masha e o urso. Vamos ver o que tem aqui. Olha! Aqui tem o guia do colecionador. Tem pacotinho de doce. E aqui tem a nossa surpresa. Nós tiramos o chaveirinho do urso. Olha só como esse chaveiro é lindo. Ele é diferente do outro que eu tenho. Ele está com a mão no peito. E ele não tem aquele veludinho. Eu adorei. Vou pendurar na minha chave. Vamos pro próximo. Agora nós vamos abrir esse saque e a surpresa das princesas. Vamos ver quem está aqui. Aqui atrás mostra os modelinhos que nós podemos encontrar. Vamos lá. Um, dois, três e... Que linda! Nós encontramos a Tiana. Do filme A Princesa e o Sapo. Olha só ela bem aqui no cantinho. É muito linda. O vestido é maravilhoso. Eu adorei. Vamos abrir a última surpresa. Nesse mini ovinho da Masha e o Urso. Vamos ver quem está aqui. É um ovinho verde. E não faz barulho. Aqui tem o guia do colecionador. Mostrando os modelos de chaveirinhos que nós podemos encontrar. Tem um pacotinho com doce. E aqui está o nosso chaveirinho. Uau, que lindo! Aqui tem o porquinho que a Masha brinca no desenho. Ele está num carrinho de bebê. Olha só que fofo. E também é um chaveirinho. Eu adorei. Essas são todas as surpresinhas que nós tiramos hoje. Teve o urso de chaveiro, a princesa Tiana e o chaveirinho do porquinho amiguinho da Masha. Se você gostou, deixa um like no vídeo. E não sai daí, turminha. Porque agora vai passar mais uma brincadeira com a Masha e o urso. Tchau! Masha e o urso de chaveirinho do porquinho. 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 Obrigado.